Projeto sim especial. Por que que é especial? Porque é a distância. Eu já expliquei pra você, projeto hoje em dia com internet, meu amor, a gente pode trabalhar à distância. Então este projeto dessa cozinha é no Rio de Janeiro. Quer dizer, o projeto foi de Brasília, o resultado é do Rio de Janeiro. Você vai ficar um pouquinho impressionado com o antes, eu acho. É uma cozinha bem antiga, com lógicas, até a lógica espacial era um pouco antiquada já. Por exemplo, tínhamos um banheiro, que era o lavabo da casa, entrando pela cozinha. Eu vou repetir só pra você entender bem. Banheiro dentro da cozinha. Uma das primeiras coisas era a gente mudar essa lógica. A outra coisa é que a cozinha era super espaçosa. Como a gente tinha bancadas pequenas e o centro era pouco aproveitado, porque a gente não tinha elementos no meio da cozinha, a gente acabava tendo uma cozinha ampla, apertada. Outra coisa fundamental é que a gente tinha uma dispensa que acontecia embaixo de uma escada. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi eliminar essa dispensa, porque isso aí ia virar uma adega, mas isso é tema pro próximo vídeo. Isso significa que a cozinha ia diminuir um pouquinho de tamanho, mas a ideia é que a gente conseguisse colocar funcionalidade suficiente pra que ela se multiplicasse. Uma dessas soluções é criar uma ilha, no nosso caso península, vai, porque não tá solta no meio do espaço. Nessa ilha a gente colocou a parte de fogão, no caso um cooktop, e à frente uma mesa de vidro, pra que a gente pudesse ter a grande vantagem que se tem num espaço grande, que é ter a pessoa que tá cozinhando, o chefe da casa e os convidados no mesmo espaço. Na bancada do outro lado, a gente tinha já toda a instalação de água e esgoto e a gente não quis mudar isso de lugar. A ideia era que a gente mantivesse isso no ponto onde tava pra evitar tanta modificação de instalações e tentasse fazer a coisa um pouco mais enxuta, no sentido drástico da obra. Vamos agora pra parte de armários, que precisavam ser muitos, porque no caso há muita coisa pra guardar nessa cozinha. Mas ao mesmo tempo, a gente não podia ter muito armário superior, porque a gente tinha dois pontos de janela, um foi criado e o outro já existia, e aí colocar armário aí não ia fazer sentido, a gente ia matar a circulação de ar da cozinha. Na hora que a gente fechou a porta de acesso pro banheiro, a gente ganhou uma baita de uma parede, que merecia um baita do armário, e toda a parte de louças e dispensa passou aí pra esse armário. Fora isso, embaixo de todas as bancadas a gente tinha bastante armário com uma distribuição que foi bem conversada, bem avaliada, pra que todos os cantinhos tivessem uma função bem definida e a gente pudesse aproveitar ao máximo. O que me leva a dizer pra você o seguinte, um bom projeto de arquitetura de interiores vai discutir a distribuição interna dos armários, porque precisa fazer sentido, gente, não é só jogar o armário ali. Pessoas têm necessidades diferentes, a pessoa quer guardar uma coisa, quer guardar outra, isso daqui pra mim precisa ficar à mão, pra outra pessoa isso já não faz sentido ficar à mão, então a gente tem que conversar bem essa distribuição dos armários pra que faça sentido e que fique muito prático pra quem vai usar a cozinha. Nessa parte de marcenaria tem a torre quente, a gente criou uma torre quente com micro-ondas e o forno elétrico, porém, no espaço, por uma questão assim de conforto e... porque a pessoa merece, tinha dois fornos, 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 um elétrico que estava na torre quente e um a gás que ficou embaixo do cooktop. Isso por conta de decisão do cliente de suas diversas formas de utilizar a cozinha. Cada cliente tem o briefing que precisa. Falando em equipamentos... Vamos arrumar essa voz aí, né, Nira? Que diabo é isso? E por falar em equipamentos, vamos a eles. Todos foram substituídos, então nós temos novos fornos, fornos, novos fornos, novo micro-ondas, vou já falar desse micro-ondas aí, que não é de embutir, mas parece, cooktop novo, coifa nova, vamos já falar sobre a coifa, e a geladeira nova também. Uma geladeira side-by-side para que tivesse já o freezer acoplado, que era uma coisa importante também para os clientes. O micro-ondas de embutir é um equipamento mais caro e não tem tanta diferença de micro-ondas comum. Só que quando a gente coloca o micro-ondas comum, a gente acaba fazendo um nichozinho, porque ele precisa de muito espaço de ventilação em volta. Como que a gente resolve para ficar desse jeito? Não é que a gente eliminou a parte de ventilação atrás, isso daí é só uma peça frontal que tampa o espaço de ventilação em volta do micro-ondas. Isso significa o quê? Detalhamento de marcenaria bem feito, meu amor. Entendeu? Por isso que precisa de um projeto executivo bom, para que isso tudo seja detalhado. Aliás, torre quente é um troço que precisa prestar muita atenção. A gente aqui no Estúdio M4, lê o manual de cada um dos equipamentos para entender o tipo de ventilação que aquele equipamento exige. Nesse caso aí, a gente precisava de uma profundidade bem grande na torre quente. Você veja que ela tem 60 centímetros, que é a mesma largura da bancada, porque atrás a gente tem duas saídas de ventilação que ventila aí para cima nessa prateleira. Coifa é um negocinho que precisa sempre ser conversado com o cliente. Por quê? Porque pode acontecer dela ter uma função mais estética do que funcional. Já explico. Acabamos de pensar aqui que tem muita informação para falar sobre a coifa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vídeo separado para explicar só sobre coifa, tá? Deixa aqui nos comentários se você quer informação sobre mais algum tipo de equipamento específico. Adegas são uma delas, fica a dica. Coloca aí se você quer que eu fale sobre adega. A presença da coifa no espaço faz muito sentido para que a gente evite gordura no ambiente, para que ela possa filtrar o ar, filtrar os vapores. Mas isso a gente vai falar direitinho num vídeo específico sobre esse equipamento. Aí agora a gente tem questões estéticas que fazem todo sentido. Vamos lá. Primeiro, fazer uma marcação que divide o espaço social da cozinha do espaço funcional da cozinha era uma coisa que para mim era importante. Qual foi a solução que a gente fez? A bancada vira piso, repara aí. Com o mesmo material da bancada, que é o granito branco Itaúnas, a gente veio, fez a bancada, fez o pé da bancada e fez um desenho de piso que faz essa separação. O restante do piso da cozinha é um porcelanato, esse é da Porto Belo e chama Sampa. Gostei bastante, foi a primeira vez que eu usei ele, gostei desse. Hashtag Porto Belo, nós aí! Paga nós, Portuguello! 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 Bringuello! Você entra em contato, contato, arroba, estudo de quadro. Aliás, outro tema para vídeo também. Coloca aqui nos comentários se você quer que eu fale sobre granito Itaúnas aplicado em bancada de cozinha. Vamos conversar sobre isso? Que foi um tema aí, nessa obrinha aí, foi um tema. Outra coisa interessante sobre os revestimentos. Hoje em dia, a gente não costuma revestir todas as paredes com revestimento de cima a baixo, em todas as cozinhas que a gente faz. Muitas vezes a gente faz isso mesclado, foi o caso. A gente tem pintura em toda a parte social da cozinha e a gente tem revestimento na parte funcional. E aí, como que a gente faz essa transição? Na mesa. Alinhamento, 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 alinhamento. Lembra que alinhamento? Então, a gente usou o alinhamento da bancada de vidro para fazer essa definição entre o que é revestimento e o que é pintura. Para dar um pouquinho de delicadeza, um pouquinho de detalhe estético, o que que a gente fez? Usou azulejinhos. Nesse caso, os azulejos são um desenho de porcelanato, é uma peça de porcelanato. E aí, ela acontece tanto embaixo da bancada, como acima da pia. Que aí a gente faz uma unidade entre as duas partes da cozinha. A gente ainda tem, para suporte e parte estética, esse nicho ao lado do cooktop, de forma que a gente tem aí... Meu Deus, o que é o tecílios? Materiais? Coisas? Nesse nicho, a gente tem essas coisinhas aí que usa na cozinha. A pessoa não entende nada de cozinha, só entende de arquitetura. Para que a gente possa ter coisas que são utilizadas no momento da... O que são? De cozinhar. Na hora que cozinha. Thaís, minha amiga de vida de arquiteto, que adora uma cozinha, vai estar cortando o coração vendo eu falar nesse vídeo desse jeito, da paixão dela que é cozinhar. Vou chamar a Thaís para falar a parte de cozinha. Para terminar, meu amor, tem que ter luz, tem que ter uma gracinha de luz. A gente tem luzes funcionais no teto, em pontos estratégicos para que você visualize tudo na hora que você tem que enxergar as coisas. E a gente tem fitas de LED em pontos também estratégicos, para que a gente tenha soluções estéticas interessantes. O nicho é uma delas e essa prateleira em cima, que tem a função inclusive de interligar uma parte com a outra da cozinha e fazer essa unidade no espaço, ela também tem uma fita de LED para cima. Assim, na hora que você não precisa de uma iluminação mais funcional, você pode ligar só a fita de LED, a cozinha vai ficar clara, mas ela vai ficar aconchegante e gostosa quando a função dela for mais social do que funcional. Hum, temos um detalhe importante para se falar aqui. Nessa cozinha tem ar-condicionado. É comum? Não muito, especialmente em Brasília, mas a gente não está falando de Brasília, a gente está falando de Rio de Janeiro, Rio, 40 graus, cozinha fica toda... Eu tentei, mas eu não sou boa nisso não. A cozinha fica um forno no verão, um forno, mas a gente quer que o calor fique só no lugar dos fornos cozinhando a comida e não as pessoas, então precisamos colocar um ar-condicionado no espaço. Mas, tem um outro detalhe importante de se dizer. Antigamente, a cozinha tinha uma porta, mas ela sempre ficava aberta. Então não fazia sentido ter uma porta. O que a gente fez foi deixar a cozinha mais integrada com a sala, abrindo um vão muito maior. Vão e ar-condicionado, você sabe que não casa muito bem, né? O que você faz com uma solução como essa? Coloca sobre a porta uma cortina de vento, que é um equipamento de cortina de vento, porque aí ele impede que esse ar frio saia de um ambiente e vá para o outro. O banheiro não tem mais entrada pela cozinha e a entrada é pela sala, o que faz muito mais sentido. Como a gente tinha esse espaço grandão, dava para a gente dividir o banheiro em duas partes. Um lavatório e um reservado. O lavatório fica a bancadinha, que ficou em silestone, bem legal. Uma cuba de apoio interessante, com um pouco mais de imponência. Aqueles mesmos revestimentos que a gente usou lá na cozinha para a gente também fazer essa unidade. Um espelho discreto, simples, só colado na parede. E dois pontos de iluminação decorativa. É esse pendente com lâmpada de filamento e as arandelas na lateral com essa iluminação de facho. E a parte do reservado? É reservado. É reservado. É isso aí. Você faz ideia do que tem dentro do reservado do banheiro, né? Além desse quadro bonitão aí, ó. A gente sempre fala dos perrengues, né, meu amor? Vamos falar dos perrengues da obra. No geral, foi tudo muito bem, mesmo à distância. Até porque o cliente é engenheiro, então ele tem boa noção do que estava acontecendo lá. E conseguiu acompanhar muito bem a obra. E daqui a gente fazia só o suporte necessário por Skype, vídeo no WhatsApp e tudo mais. Mas qual que foi a grande questão desse espaço? Ah, a casa era bem antiga. As paredes tinham 20 centímetros de largura. Então, pra passar a parte de instalação, abrir as janelas, foi um pouco mais difícil. Mas, no geral, tudo correu muito bem. Por quê? Porque a gente faz nosso trabalho bem feito, meu amor. E o projeto executivo estava muito bem feito, sim. Obrigada, modéstia, parte. Coloca aqui embaixo nos comentários se você gostou do projeto. Você viu que é possível trabalhar à distância? A gente está em Brasília, a obra no Rio de Janeiro. O que você precisa pra isso se resolver? Tecnologia, pra você se relacionar com o cliente. Um bom projeto executivo. E uma parceria no local pra ajudar na época da obra. Então, gente, é por isso que é bom a gente compartilhar conteúdo, fazer avisar, chamar o povo, se ajudar. Porque compartilhando a gente cresce junto. E se ajuda também. Então, é isso. Faça contatos nas outras cidades pra que você tenha parceiros distribuídos aí pelo Brasil todo e possa trabalhar à distância. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau.